Eu acho que a gente pode falar do Elon Musk primeiro, né? Deixa eu pegar aqui a reportagem que teve. Vocês lembram que há alguns dias atrás aí, nós comentamos aqui na live que o Elon Musk assinou uma carta junto com o Steve Wozniak e diversas outras pessoas da indústria, tá? Falando que era pra parar, parem o desenvolvimento de inteligência artificial. O que eu falei quando isso aconteceu, falei aqui em live pra vocês, eu falei, cara, Elon Musk, ele é uma pessoa acima da média, tá? Ele é um cara muito inteligente e tudo mais, tá? Só que ele é um filho da puta também, tá? Ele é um arrombado, ele é um cara que manipula o mercado, ele é um cara que teve sempre muito dinheiro, né? E às vezes tu tem tanto dinheiro que tu pode manipular certas coisas. Tu pode manipular o mercado de ações, tu pode manipular o mercado de criptomoedas, um monte de coisa, tá? E eu acho muito legal, tem um videozinho de um cara, do Primo Rico, falando que o Elon Musk começou de baixo. Eu falei, olha, eu queria ter começado de baixo como o Elon Musk, né? Os pais do Elon Musk são donos de uma mina de diamantes lá na África. Como eu gostaria de ter começado de baixo, né? Não, não, o Elon Musk começou de baixo, né? Imagina, né? Imagina ganhar só 70 milhões de dólares do pai dele de mesada e aí poder fazer o que bem entender da vida, né? Então, tipo assim, sabe? Eu não sou aquele cara fanboy... Eu acho que as contribuições que o Elon Musk e as empresas do Elon Musk têm feito pra humanidade são contribuições interessantes. O Elon Musk é um filho da puta. Ele é um metacapitalista. Ele usa o dinheiro que ele tem e a influência que ele tem pra manipular o mercado de acordo com o que ele quer. Então, há alguns meses atrás, o Elon Musk falou, Temos que parar o desenvolvimento de inteligência artificial porque isso vai acabar com o mundo. E o que eu falei aqui em live foi Esse filho da puta tá falando isso porque ele tá querendo desenvolver a inteligência artificial dele E se todas as inteligências artificiais pararem por seis meses, dá tempo pra empresa dele buscar as outras, né? Ou chegar pelo menos muito perto. E o TechCrunch divulgou aqui Elon Musk reportedly rushing to assemble a rival to open AI, né? Então, o Elon Musk tá, supostamente, correndo atrás pra montar uma rival pra open AI, que é dona do chat GPT, né? Entendeu? Ele já tentou comprar o chat GPT há bastante tempo atrás e não conseguiu, tá? Então, agora a gente tem a resposta aqui Esse filho da puta, tá? O Elon Musk é filho da puta, não tem como falar algo diferente disso. O cara pode ser um cara que faz muita coisa boa, mas não deixa de ser um arrombado, né? Então, tá explicado por que ele assinou uma cartinha com diversos outros amiguinhos dele que devem ir nas mesmas festinhas Pra pararem o chat GPT, porque o chat GPT vai acabar com a humanidade Eu falei lá atrás, falei, cara, esse arrombado, ele quer fazer a inteligência artificial dele, papapã Deu no que deu Exatamente isso, tá? Então, não vão nessas paradas aí Eu vi até esses dias um corte bem legal De um cara falando, que eu até comentei agora há pouco, né? Que o Primo Rico tinha falado Ah, sabe o Elon Musk? Que o Elon Musk começou ali embaixo Tem um cara... Eu recebi no WhatsApp, sei lá o que que foi Acho que é um shorts do YouTube Onde o Primo Rico fala, assim, do Jeff Bezos O Jeff Bezos, coitadinho do Jeff Bezos Coitadinho do Bill Gates Ele fala diversos caras, assim, ultra, mega, milionários Bilionários hoje E o cara debunca todos os vídeos dele, tá ligado? Se eu achar, eu vou deixar em algum lugar aí Mas todos os caras que ele fala Olha, eles começaram de baixo É foda, né? Sabe por quê? Porque aí você compra o meu livro, o meu curso Pra como começar de baixo e virar milionário também, entendeu? Mas, cara, é muito fácil, cara Você é pobre hoje? Basta seus pais terem uma mina de diamante, né? Então a questão é Elon Musk não deve ser endeusado Na verdade, nenhuma pessoa no mundo deve ser endeusada A gente deve seguir ideias E não seguir pessoas Eu acho que as ideias, as evoluções Que as empresas do Elon Musk criaram São muito boas Mas o Elon Musk como pessoa É um baita de um imbecil Que já fez coisas muito legais e muito engraçadas Como, por exemplo, teve uma vez que Ele estava num estado lá Extremamente esquerdista Um estado democrata lá nos Estados Unidos E a senadora lá A mulher lá que mandava no estado Falou assim que o Elon Musk era um bosta Ele falou, então tá Ele tirou toda a empresa dele do estado E levou pra outro Levou pro Texas Levou pra algum outro estado E meteu uma banana pra mina Então, tipo assim Tem coisas legais que o Elon Musk já fez? Tem Mas nós devemos seguir ideias E não seguir pessoas Então, fica essa dica pra vocês aí Tchau 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 Tchau